Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Rapam, enterrei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalatis Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalatis Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de U Se é povo e eu faleceu Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorleteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós botou no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor, vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada Do alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do pó E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me estiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrada Todo menor sonha tá como eu tô Hoje pra minha cor ouço o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emerdente Protegido e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que geme nem virou potente Laranja é colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Alguns fazem fofoca, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra contar com a janta Uma reza pra santa, riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Oh rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou um filho seu Um pouquinho e um uso uma cadeira Sobe a ladeira devagar Eu és bebê Tamo de poste Lângua azul Lângua azul De Oakley Só Juju São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, né pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chamem de autodidato e lembra bem Quando cês queiram minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A justiça vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercalos na minha garagem Mansão, caravários e equitados Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Me vi, olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim, Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome e sei nadar na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta Tem uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Espera quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Eu não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Se a povinha surta de ver nós passar Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder, com ela lhe dê Tempo difícil vem, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar, assim me levantei Referência pra quebra, virei Entre em dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que é liderança Cria da zona leste Não perde a esperança Quando nós passou, confirmou Que é liderança Cria da zona leste Não perde a esperança E na barragem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Por uso a feia Pra quem não era nada, hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta E no meu nó nasce ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio O soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porsche, Altura, Maquiláris Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei A nota aí pros campeão Vão aterrei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual Wesley o alemão Foi difícil esquecer O barulho da tuteira Só te desencantei Luzunda, roneteira Não te vi se esquecer O barulho da tuteira Só te desencantei Luzunda, roneteira 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 Obrigado.